Fala meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hadi, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E cara, eu não sei o que acontece com algumas empresas japonesas, elas são meio 8 ou 80, né? Ou elas são gente boa, ou elas simplesmente não estão nem aí para os fãs, né? A gente tem o caso da Nintendo, como ela trata alguns fãs dela, e a gente tem casos de outras empresas japonesas, como a Front Salt, por exemplo, que não faz nada muito agressivo com questão de monetização com os fãs. E neste balaio todo, juntando ali na Team Nintendo de ser, nós temos a Atlus, que é a desenvolvedora de Persona 5, que para mim é um do JRPGs atuais muito bom. Mas acontece que a Atlus vem fazendo umas coisas muito duvidosas e muito parecidas com o que a Nintendo faz, aqui entretanto com os seus jogos, porque ela não tem um console, né? Eu trouxe recentemente o caso falando da Atlus aqui, em que você, basicamente, se você quiser jogar o Persona na nova geração e você é um fã, você tem que comprar o Persona quase 3 vezes, dependendo. Isso porque existe a versão base do Persona, aí eles lançaram a versão Royal, que é uma versão que vem com uma DLC do jogo, que basicamente muda algumas coisas no jogo, só que você não tem a opção de comprar só essa modificação, você tem que comprar o Persona 5 de novo, né? E agora a versão de Playstation 5, ela vem sem upgrade, ou seja, você precisa comprar a versão de Playstation 5 de 70 dólares do Persona de novo, você não pode fazer um upgrade, como todos os literalmente jogos fazem. Então a Atlus vem se mostrando ser uma das empresas mais toscas e gananciosas aí, recentemente, dos jogos. E isso não acaba por aqui, porque a gente tem o caso do vídeo de hoje. O que está acontecendo? A Atlus simplesmente está processando um fã, porque criou um servidor de um jogo deles. Até aí você deve estar pensando, pô, mas os caras pegaram algo que é deles e lançaram ali. O negócio estava inativo, ninguém podia jogar mais. Vocês vão entender, a gente vai comentar isso aqui. Não esquece de deixar aquele seu like e se inscrever no canal, primeiramente, né? O que acontece? A Atlus, ela é dona de um servidor de um Shin Megami Tensei Imagine, que era um jogo de MMO online do Shin Megami Tensei, e é um jogo que aqui no Ocidente eu praticamente mal ouvia falar desse jogo, eu acredito que não fazia sucesso quase nenhum, mas no Japão ele foi um MMO que fez muito sucesso. Mas essa era do MMO foi passando, muitos MMOs aí ficaram pra trás, não acredito que foi o caso do Imagine, eu não sei muito bem porque eu não joguei, mas, né, o Imagine foi fechado em 2016. Tipo, faz muito tempo já que o Imagine foi fechado, e aí se você já jogou ou não jogou, se você gastou dinheiro com o jogo na época, tudo já foi embora, o jogo acabou, fechou o servidor, já era, foi uma época que se passou. Só que aí o que acontece, né? Em 2020, alguns fãs foram lá e ressuscitaram o jogo. Fizeram o seu próprio servidor, que é conhecido como servidorzinho privado, né? Você tem servidores dessa forma com o Ragnarok, por exemplo, você pode jogar o Ragnarok, que é feito por fãs ali, e acabou, é isso, né? Você pode jogar, tem várias versões de Ragnarok, tem a original, tem a feita por fãs, que você pode jogar online. O MMO, por exemplo, existem diversos jogos que foram pra esse caminho, né? No caso, eu até entendo a empresa ficar com raiva ou estressada, se isso fosse algo de um jogo que ainda existia, e aí, de fato, estaria dando algum prejuízo pra empresa. É como se fosse realmente uma pirataria de um jogo que, né, é lançado, é vendido. Acontece que o Imagine, como eu falei, ele foi fechado em 2016, e não tem nada mais do servidor ali, nada que dê algo ou dinheiro pra Atlus relacionado a isso. Então, basicamente, o que os fãs fizeram foi ressuscitar um projeto que não tinha mais como você jogar, não tinha como mais você acessar. Sei lá, mesmo como uma empresa querer processar um jogo do Atari, tipo, é um negócio bem inacessível por você estar postando isso na internet. É tosco, não é? Claro, que eu sei que muita gente vai defender e falar pô, a Atlus tem o direito, o jogo é dela. É sim, ela tem o direito disso, a IP é dela. Porém, há necessidade de fazer isso? Porque não é algo que atrapalha ela financeiramente, é só uma forma de você ser tosco e você prejudicar a imagem da empresa perante os fãs, sabe? E eu acho que isso traz mais negativo do que positivo pra ela. Porque financeiramente, cara, é um negócio que tanto faz. A não ser que ela esteja querendo fazer novamente o servidor do jogo. Que a princípio não existe nenhuma notícia sobre isso ainda. E aí, o que aconteceu, né? Esse jogo foi ressuscitado, né? E agora, no final de 2021, a Atlus abriu um processo contra esses fãs, tá? E o processo tinha sido arquivado. Mais recentemente, o processo progrediu novamente, né? E agora, os criadores dos servidores, os fãs, né? Vão ter que comparecer no tribunal para poder prestar declarações e não sei o que vai acontecer, né? E a empresa está querendo que os fãs derrubem todos esses servidores, tá? E ainda querem 25 mil dólares a serem pagos por essas pessoas de indenização. Então, tipo, além disso, elas querem tirar dinheiro ali dos caras que montaram os servidores. É óbvio que eu sei que os caras ganhavam dinheiro com o servidor. Mas eu, novamente, o que eu falei, cara? Manda fechar o servidor. Você não precisa processar, pegar a grana dos caras, porque era um negócio que você não usava, né? E a Atlus, ela declarou que... Isso causou, ó... Causam e continuam causando danos irreparáveis à Atlus. Mas que dano irreparável se o servidor não existe, malha? O servidor foi fechado. Não faz o menor sentido isso aqui. E, assim, é um negócio bem tosco. Se você for ver, né? Existem empresas de MMOs e tal, que existem MMOs privados. Essas empresas não estão nem aí. E, às vezes, o MMO é até ativo, né? Então, é bem ruim o que a Atlus está fazendo com os seus fãs. Repetindo, né? É algo que está, entre aspas, no direito dela. Ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso, né? É uma IP dela. A questão é que, tipo, a Nintendo também pode derrubar projetos de fãs. A Atlus pode derrubar esse projeto. A Rockstar lá pode... Acho que foi a Take-Two, né? Pode derrubar mods de fãs. Pode fazer isso. Mas é legal perante a imagem da empresa com os fãs, o carinho que ela tem pelos fãs. Não é. Não é uma boa. Não é uma boa forma de você lidar com a situação, sabe? Porque a gente não está falando de uns caras pegando diretamente, tirando dinheiro do que seria um dinheiro que iria para a empresa. Nesse caso, é óbvio que ela teria razão de fazer isso. Mas a gente está falando de um jogo que, se não tivesse esses caras, a Atlus não teria nada. Não aconteceria nada de diferente. O jogo só seria esquecido com o tempo e os fãs ficariam falando Poxa, sinto falta daquele jogo que eu jogo, sei lá, desde 2010, 2008. E foi fechado em 2016 e nunca teria um projeto. Então, é muito triste, né? O que ela fez, está fazendo com os fãs aí. E, de certa forma, ela meio que está fazendo assim, ah, vou pegar um dinheiro aqui, né? Eu fechei o servidor, mas eu vou ganhar dinheiro com um servidor que nunca ia me dar lucro nenhum. Agora eu vou pegar 25 mil doletas aqui desses trouxas aqui. Que tentaram fazer um servidor nosso. E é isso aí, a Atlus, né? Ela é bem equiparável com a Nintendo em muitos pontos. Inclusive, nessa questão de monetização dos seus jogos. E cada vez ela faz jogos muito legais, né? E cada vez vem se mostrando uma empresa nojenta. É nojentíssima, Atlus, né? Não só com esse caso, como o caso dos personagens que a gente trouxe aqui no canal. E é isso aí, né? Infelizmente, essa é como as empresas lidam com alguns dos seus fãs. Enquanto outras contratam os seus fãs. Ou abraçam projetos que seus fãs fizeram e trazem para os seus jogos. Outras estão querendo tirar dinheiro deles, processar. E dar uma dor de cabeça enorme para um negócio que não daria lucro nenhum. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. E tchau.